Bora falar de saúde? Ah, saúde pública. Agora, vez e voz no nosso balanço geral, porque nesse fim de semana teve o quê? Dia D de vacinação em todo o nosso estado. Chamamos na semana passada, ó, tá chegando a oportunidade mais uma vez de você colocar a carteirinha de vacinação em dia, tomar a vacina aí para as doenças que, infelizmente, a gente tem em circulação, né? Para aquelas pessoas que não têm tempo durante a semana, porque trabalha muito, tem outros compromissos e tal, poderia se organizar para tirar um tempinho e ir para a unidade de saúde, porque o atendimento foi feito durante todo o dia. Aqui em Cascavel, mais de 5 mil pessoas foram vacinadas neste sábado, dia D. A nossa equipe acompanhou o movimento nas unidades. Olha que beleza. Dona Zenaide, de 83 anos, chegou cedo para tomar a bivalente, vacina que protege contra a Covid-19. Eu protegei a saúde da gente, né? Saúde da minha família também, que eu tenho meus filhos, minhas filhas, Gero, Nora, bisnetinho lá, por isso, né? A gente se preocupa. O dia D da vacinação foi realizado em todo o Paraná. As unidades básicas de saúde estenderam o horário de atendimento e ofereceram todos os imunizantes disponíveis. As crianças e os idosos estão entre os pacientes com a menor cobertura vacinal em todo o nosso estado. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, pouco mais de 5 mil pessoas já tomaram a vacina contra a gripe. Mas a meta é 100 mil. Que bom que nós tivéssemos vacina para todas as doenças. Não temos. Então, temos que aproveitar, já que temos para gripe, já que temos para Covid. E temos outras vacinas importantes que têm que ser atualizadas por carteira. Então, é muito importante que as pessoas participem, se protejam, porque a vacina ainda é o melhor remédio. O dia D é justamente para que esses pais, para que as pessoas que não conseguem buscar as unidades de saúde em horário normal, de expediente normal, por conta de trabalho ou faculdade, estudo, enfim, que possam vir as unidades, que possam ir buscar esse atendimento às unidades básicas de saúde. Em Toledo, a procura pela imunização também está baixa. Até o momento, 4.932 pessoas tomaram a vacina contra a gripe. Mas a meta é 51 mil. Em Cascavel, segue no mesmo ritmo. O nosso objetivo é de 131 mil pessoas até o dia 31 de maio e está baixa a procura. Por isso, a importância do dia D continua normalmente em qualquer unidade de saúde a vacina da gripe para estes grupos prioritários. Depois do dia 31 de maio, se a gente conseguir atingir cerca de 95%, que é o nosso objetivo, desses 131 mil cascavelenses, nós abriremos para as demais faixas.